Patrícia Bittencourt, do Rio de Janeiro. Foi um evento para mais de 100 mulheres no Rio de Janeiro. Algumas não se achavam capazes de administrar seus próprios recursos, outras com aquela barreira mesmo relacionada a investimentos. E a gente, com esse evento, junto com a XP, a gente conseguiu quebrar essa barreira com as mulheres, que se tornaram grandes clientes, assumiram a sua vida financeira. Essas mulheres se tornaram protagonistas das suas vidas. Depois a gente fez cursos contínuos e criou uma proximidade, um vínculo, para dar continuidade na vida financeira delas. Tudo voltado muito a um relacionamento muito próximo, muita confiança e muita transparência na relação.